E já se sabe que não existe tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo assim, o número significativo de médicos brasileiros ainda acha que medicamentos como a cloroquina e a ivermixina são eficazes contra a doença. É o que aponta um estudo da Associação Médica Brasileira. Veja detalhes. Muitos profissionais de saúde ainda acreditam em alguma forma de tratamento precoce contra a Covid-19, segundo um levantamento feito pela Associação Médica Brasileira, a AMB. Na pesquisa, um em cada três médicos entrevistados disse acreditar no uso de remédios para prevenção e tratamento da doença, o que já teve a ineficácia comprovada. Os dados indicam que 34,7% acreditam que a cloroquina é eficaz para prevenir a Covid-19, enquanto 41,4% veem o mesmo potencial na ivermictina. Atualmente, esses medicamentos são oferecidos para pacientes em algumas redes públicas, como no Amazonas, além de já ter sido defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo a AMB, essa falta de consenso sobre o assunto é o que acaba gerando ainda mais confusões. Ao todo, 3.882 médicos de todo o Brasil responderam ao questionário de forma online entre dezembro e janeiro. De todos os entrevistados, 54% estão atualmente atuando na linha de frente do combate ao coronavírus. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. Travar a porta do carro apenas com o celular e sem tirar o aparelho do bolso? A tecnologia que você está... essa tecnologia está em desenvolvimento pela Apple e pela Samsung e interessou o Elon Musk. Ao que tudo indica, o milionário planeja integrar a nova tecnologia aos carros elétricos da Tesla. A Tesla pode ser a primeira montadora a testar uma tecnologia que vai permitir encontrar e destrancar veículos sem tirar o celular do bolso. Pelo menos é o que aponta a FCC, que é o órgão regulador da área de telecomunicações dos Estados Unidos. Alguns documentos registrados pela empresa de Elon Musk confirmam que a Tesla já estuda a possibilidade de integrar este recurso no futuro. Em setembro do ano passado, a montadora registrou dois porta-chaves, um controlador de segurança e uma série de terminais que seriam integrados ao veículo. De acordo com os documentos, estes terminais suportam a tecnologia de desbloqueio remoto, chamada de UWB. A implementação do novo padrão nos carros elétricos da Tesla, em tese, pode significar que os telefones compatíveis poderão ser utilizados para destrancar o carro ou até mesmo saber onde o veículo está. Além da praticidade, a novidade também promete ajudar no cotidiano, possibilitando, por exemplo, encontrar o seu Tesla em um estacionamento lotado usando apenas o celular.